Olá, seja bem-vindo ao canal Aprender em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho uma música chamada Safe Insight, ela é do James Arthur e eu escolhi essa música hoje porque no último domingo foi dia dos pais, certo? E essa música ela fala justamente sobre a relação de um pai com sua filha, claro que se aplica também a maternidade, obviamente, né? A relação ali de um pai que tá vendo sua filha crescer, de uma mãe que tá vendo sua filha, seu filho, mas enfim. E eu escolhi essa música hoje justamente como uma forma de desejar um feliz dia dos pais aí atrasado, né? Para todos os pais que me acompanham e todos os que não me acompanham também, né? Então feliz dia dos pais a todas essas pessoas que exercem a função de paternidade, que cuidam, que assumem seu papel de pai e é isso aí, eu desejo tudo de melhor para vocês, tá bom? Bem, o nome da música é Safe Insight, Safe Insight, que significa seguro ou segura do lado de dentro. Lembrando que no inglês a gente não tem essa questão de feminino, masculino, só que eu vou, na maioria das vezes, provavelmente traduzir falando no gênero feminino, porque no vídeo da música é justamente um pai e sua filha, então talvez automaticamente eu fale no gênero feminino, mas lembrando, né? Que se aplica tanto a filho quanto filha, tá bom? Os adjetivos, obviamente, ok? Então olha só. Então, Safe Insight, I remember when you were all mine, watched you changing in front of my eyes, what can I say? Now that I'm not the fire in the cold, now that I'm not the hand that you hold as you're walking away. Will you call me to tell me you're alright, cause I worry about you the whole night? Don't repeat my mistakes, I won't sleep till you're safe inside. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go, now you're older? Don't leave me this way, I won't sleep till you're safe inside. Everyone has to find their own way, and I'm sure things will work out ok. I wish that was the truth. All we know is the sun will rise, thank your lucky stars that you're alive. It's a beautiful life, oh. Will you call me to tell me you're alright, cause I worry about you the whole night. Don't repeat my mistakes, I won't sleep till you're safe inside. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go, now you're older? Don't leave me this way, I won't sleep till you're safe inside. If you make the same mistakes, I will love you either way. All I know is that I can't live without you. There is nothing I can say that will change you anyway. Darling, I could never live without you. I can't live, I can't live. Will you call me to tell me you're alright, cause I worry about you the whole night. Don't make my mistakes, I won't sleep, I won't sleep. If you're home, I just hope that you're sober. Is it time to let go, now you're older? Don't leave me this way. I won't sleep till you're safe inside. Will you call me to tell me you're alright, cause I worry about you. Ok? Bem, então olha só. Safe inside, do James Arthur. Safe inside, segura do lado de dentro. Seguro do lado de dentro. I remember when you were all mine. I remember when you were all mine. Eu me lembro quando você era toda minha. Quando você era todo meu, toda minha. What did you change in front of my eyes? Eu assisti, né? Assisti você mudando na frente dos meus olhos, né? Diante dos meus olhos. Assisti você mudando em frente aos meus olhos, diante dos meus olhos. What can I say? O que eu posso dizer? What can I say? Now that I'm not the fire in the cold. Agora que eu não sou o fogo no frio. Now that I'm not the hand that you hold. Agora que eu não sou a mão que você segura. As you're walking away. Já que você está caminhando pra longe, né? Agora que você está caminhando pra longe. Como você está caminhando pra longe. Will you call me to tell me you're all right? Will you call me to tell me you're all right? Você vai me ligar pra me dizer que você está bem? Você vai me ligar pra me dizer que você está bem? Because I worry about you the whole night. Because I worry about you the whole night. Porque eu me preocupo com você. Eu me preocupo com você a noite toda, né? The whole night. A noite toda. Não repita meus erros. I won't sleep till you're safe inside. I won't sleep till you're safe inside. Eu não irei dormir, né? I will not. Lembrando que you won't é a contração de you will not. Eu não irei dormir till, until. De até que você esteja segura do lado de dentro. Eu não irei dormir até que você esteja segura do lado de dentro. If you're home, I just hope that you're sober. Se você estiver em casa, né? Se você está em casa, eu só espero que você esteja sóbria. Se você estiver em casa, eu só espero que você esteja sóbria. Is it time to let go? Now you're older. Está na hora de deixar ir? Está na hora de abrir mão? Now you're older. Agora que você está mais velha. Is it time to let go? Está na hora de deixar ir? Agora que você está mais velha. Don't leave me this way. Don't leave me this way. Não me deixe desta forma. Não me deixe desta maneira. I won't sleep till you're safe inside. I won't sleep till you're safe inside. Eu não irei dormir até que você esteja segura do lado de dentro. Everyone has to find their own way. Everyone has to find their own way. Todo mundo tem que achar, tem que encontrar seu próprio caminho. And I'm sure things will work out okay. And I'm sure things will work out okay. E eu tenho certeza que as coisas irão funcionar, acabar, okay, né? Eu tenho certeza que as coisas irão acabar tudo bem. Que as coisas irão funcionar de maneira okay. Que as coisas irão ficar bem. I wish that was the truth. I wish that was the truth. Eu queria, né? Eu queria, quem me dera se essa fosse a verdade. Eu queria que esta fosse a verdade. I wish, eu queria que, eu desejo que esta fosse a verdade. All we know is the sun will rise. All we know is the sun will rise. Tudo que nós sabemos é que o sol irá se erguer, né? No sentido de tudo que nós sabemos é que haverá um outro dia. Porque o sol vai se erguer de novo. Thank your lucky stars that you're alive. Thank your lucky stars that you're alive. Agradeço as suas estrelas da sorte que você está viva. Agradeça as suas estrelas da sorte que você está viva. It's a beautiful life. It's a beautiful life. É uma linda vida, né? It's a beautiful life. Will you call me to tell me you're alright? Will you call me to tell me you're alright? Você irá me ligar para dizer que você está bem, que está tudo bem com você? Because I worry about you the whole night. Porque eu me preocupo com você a noite toda, né? The whole night. Don't repeat my mistakes. Don't repeat my mistakes. Não repita os meus erros. Não repita os meus erros. I won't sleep till you're safe inside. I won't sleep till you're safe inside. Eu não irei dormir até que você esteja segura do lado de dentro. If you're home, I just hope that you're sober. If you're home, I just hope that you're sober. Se você estiver em casa, eu só espero que você esteja sobre. Is it time to let go? Now you're older. Is it time to let go? Está na hora de deixar ir? Está na hora de abrir mão? Agora que você está mais velha, né? Old vem de velho. Older, mais velho. E are significa mais alguma coisa. Então, older, mais velho. Agora que você está mais velha, Don't leave me this way. Don't leave me this way. Não me deixe desta forma. I won't sleep till you're safe inside. Eu não irei dormir até que você esteja segura do lado de dentro. If you make the same mistakes, se você fizer os mesmos erros, né? Cometer os mesmos erros, I will love you either way. Eu irei te amar do mesmo jeito. Essa palavrinha either significa de qualquer, né? E eu posso dizer tanto either quanto either, tá bom? Então, I will love you either way. Eu irei te amar do mesmo jeito, de qualquer jeito. Tudo o que eu sei é que eu não posso viver sem você. There is nothing I can say. Não existe, né? Existe nada que eu possa dizer. Então, não existe nada que eu possa dizer. That will change you anyway. That will change you anyway. Que irá mudar você de qualquer forma. Então, não há nada que eu possa dizer que vai te mudar de qualquer maneira. Darling, I could never live without you. Darling, I could never live without you. Querida, eu nunca poderia viver sem você, né? Eu nunca poderia viver sem você. I can't live. I can't live. Eu não posso viver. Eu não posso viver. Will you call me to tell me you're alright? Você irá me ligar pra me dizer que você está bem? Because I worry about you the whole night. Porque eu me preocupo com você a noite inteira. Don't make my mistakes. Não cometa os meus erros. I won't sleep. I won't sleep. Eu não irei dormir. Eu não irei dormir. If you're at home, I just hope that you're sober. Se você estiver em casa, eu apenas espero que você esteja sóbria. Is it time to let go? Now you're older. Está na hora de deixar ir, de abrir mão, agora que você está mais velha? Don't leave me this way. Não me deixe desta forma. I won't sleep till you're safe inside. Eu não irei dormir até que você esteja segura do lado de dentro. Will you call me to tell me you're alright? Você irá me ligar pra me dizer que você está bem? Because I worry about you. Because I worry about you. Porque eu me preocupo com você. Ok? Bem, então essa aí é a música do James Arthur, que se chama Safe Inside. Eu não vou deixar a música aqui agora por questão de direitos autorais, mas eu vou deixar um link aqui pra quem quiser ver o vídeo, né, que eu comentei lá, que mostra a relação do pai com a filha, tá bom? Bem, e eu queria dizer também que eu sei que tem muita gente que está aqui no canal, mas por causa das traduções, das explicações, e que ultimamente eu não estou gravando muitos vídeos, mas é porque realmente estava bem corrido e estava um pouquinho complicado. Mas eu vou tentar voltar a trazer pelo menos dois vídeos por semana com explicações, né? Estou vendo se eu consigo me programar pra trazer pelo menos uma música por semana, que eu acho que muita gente gosta, e pelo menos um vídeo, né, traduzindo alguma cena, algum texto, não sei. Pelo menos duas ou três vezes por semana, ainda não sei como é que vai ficar a minha rotina, mas gostaria de pedir desculpas, né, pelo sumiço. É que realmente às vezes acabam acontecendo coisas que nos deixam um pouquinho pra baixo, a gente às vezes fica sem motivação, a gente às vezes fica sem tempo, e por aí vai. Mas eu vou tentar voltar a gravar com mais frequência, tá bom? E eu deixei pra falar isso no final do vídeo por dois motivos, né? Primeiro que quando a gente fala essas coisas no início, tem gente que, ah, você conversa demais, você devia ir direto pra explicação. E porque se você chegou até essa parte aqui, é porque você realmente valoriza o conteúdo, né, que eu disponibilizo aqui, então acredito que é com você que eu tenho que estar falando mesmo, ok? Bem, então é isso, muito obrigada por ter visto este vídeo, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, feliz dia dos pais, feliz dia das mães, todos vocês que exercem seus papéis de pais, de mães, né? Vocês são pessoas fantásticas, eu admiro muito a força que vocês têm, tá bom? Então é isso aí, beijos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.